Olá fãs de Wester, a resenha de hoje é sobre um faroeste britânico de 1968 e foi sugerida pelo inscrito Fidelis Guedes. Muito obrigado pela indicação. Wester, Chalaco, se você já assistiu este filme, diga aí nos comentários o que achou. Se você ainda não viu, esta resenha foi elaborada para te fornecer informações sobre este clássico do Velho Oeste. Lembrando que, no caso do filme estar disponível aqui em algum canal, vou deixar o link nos comentários, combinado? Bora para o vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, eu falo aqui o Washington Luiz, sou jornalista e criador do canal. Aqui compartilho resenha de filmes antigos e também um pouco da história do Velho Oeste. Se você curte este tipo de conteúdo, inscreva-se e ative o sino. Também peço seu like para ajudar a gente na divulgação desse conteúdo. Muito obrigado e sem mais delongas. Chalaco foi um faroeste que causou euforia na mídia durante sua produção e você sabe por quê? Porque reuniu no mesmo elenco a atriz que era símbolo sexual da era, Brigitte Bardot, e trouxe como protagonista o ator Sean Connery, então no auge da popularidade dos filmes de James Bond. Além disso, contou com um elenco de tirar o chapéu. O filme conta a história de um grupo de caçadores formado por aristocratas europeus, que é conduzido ao território Apache em pleno oeste americano por seu guia. Quando a condessa francesa Irina, personagem de Bardot, resolve explorar o território por ela mesma, é atacada pelos índios e resgatada por Chalaco, personagem de Connery. O que fica muito perceptível neste faroeste é que o conflito em si foi causado pela estupidez dos estrangeiros, uma vez que os apaches são dominadores daquele território. Quando o grupo ignora os avisos para deixar o território, os índios atacam. Chalaco tem algumas sequências bem tensas. Pesquisei, mas infelizmente não encontrei este filme disponível aqui no YouTube. Se alguém encontrar, por favor, compartilhe o link nos comentários. Desde já, eu agradeço. Agora, diga aí nos comentários se você já assistiu e o que achou deste faroeste. Lembrando que você também pode deixar sua sugestão para as próximas resenhas. Vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido ao vídeo. Até breve!